A entrada do governador eleito do estado do Rio de Janeiro, Witzel, se muda esse cenário. Gente, novidade na política do estado do Rio de Janeiro, é isso mesmo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro vários candidatos a governador e algo inusitado aconteceu na última semana que é a entrada no cenário de candidatos do governador afastado, Witzel Witzel, que está brigando na justiça para retornar ao cargo de governador do Rio de Janeiro e através da convenção do partido PMB, Partido da Mulher Brasileira, ele foi escolhido como candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro e de alguma maneira vai embaralhar o debate político, vai de alguma maneira mudar o cenário político dos candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Na sua opinião, você acha que Witzel tem chance de se reeleger governador pelo estado do Rio de Janeiro novamente ou a chance maior é de Castro ou talvez de Freixo ou talvez de outro candidato? Eu queria que você deixasse aí o seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, se na entrada do governador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Witzel, se muda ou apenas ele vai participar sem uma chance. Ou se você acha que ele tem chance, que ele é um forte candidato, eu queria que você deixasse seu comentário aí nesse vídeo, compartilhasse com um amigo, com um colega, sobre a entrada no cenário político do governador eleito pelo estado do Rio de Janeiro, eleito democraticamente, foi afastado por decisão da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, mas ele está brigando na justiça para retornar ao cargo de governador. Então, a sua opinião, você acha que Witzel tem chance, você acha que ele pode mudar o quadro de votação, enfim, os debates, o que pode acontecer com a entrada de Witzel nesse exato momento concorrendo a governador do Rio de Janeiro. Witzel, ele tem posturas polêmicas, tem posturas incisivas, mas ele fala muito bem, se comunica muito bem, se expressa muito bem, é um homem muito, muito bem preparado. Você acha que a entrada de Witzel pode causar aí alguma distúrbio aí? Cláudio Castro, vice-governador, ficou nervoso com a presença de Witzel como candidato, enfim, será que vão dar espaço para Witzel nesse momento aparecer na mídia? A mídia vai dar espaço, vai dar voz a ele ou ele vai ter dificuldade? Eu queria ouvir a sua opinião, eu queria ter o seu comentário aí nesse vídeo para saber a sua posição, o seu pensamento a respeito da entrada do governador Witzel como candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Leite, deixo aqui um abraço, deixa o seu comentário, deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal que é muito importante a sua participação para nós. Witzel, candidato a governador, deixa a sua opinião.